Boa noite. Grande, Gá. Tá me ouvindo bem, meu amigo? Claro. Como é que estão as coisas por aí? Tranquilo. Nessa quarentena aí, muito trabalho, muita coisa. Mas tirei umas férias agora pra poder relaxar um pouco. Gá, rapidinho, me fala só de onde você tá falando agora? Estou em Porto Velho, Rondônia. Na capital mesmo? Capital. E como é que tem esses casos de Covid por aí? Tem muitos casos? Sim, a última vez que eu verifiquei, no estado já passava dos 20 mil casos. Não sei o total atualmente. Pra quem tá nos assistindo agora, ou quem vai nos assistir posteriormente, o Edgar, ele é técnico em informática pelo IFPA Campos Valença, e também tem cursos na área de CCNA Security, é um dos cursos na área de segurança da informação, mundialmente reconhecidos, inclusive. Além disso, ele também é técnico de controle de tráfego aéreo na Força Aérea Brasileira, e também tem um curso tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. É um curso de nível superior pra quem quer trabalhar na área de computação também. e ele vai falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica aqui pra gente, e vai contar um pouquinho do seu percurso profissional até onde ele chegou. O Edgar foi aluno nosso aqui no campus, como eu falei, no IFPA Dualença, sempre foi um bom aluno, nunca me deu trabalho, particularmente falando, sempre foi muito tranquilo, e aí tá aí formado, um cidadão de bem, um cara correto, trabalhador, e alcançou grandes patamares na vida. Ainda vai alcançar muito mais ainda, né? É só o começo pra ele, mas vai chegar longe também aí. Edgar, muito boa noite, agradeço mais uma vez pela sua atenção, pela sua generosidade de partilhar conosco nesse momento, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, uma ótima oportunidade, e vamos lá. Pessoal, depois de ter conversado um pouquinho sobre a carreira profissional do nosso colega aqui, eu queria perguntar pra ele o seguinte, como foi que começou esse seu desejo de trabalhar na área de TI ou seu interesse por computação? Acredito que, como muitos na área de informática, meu desejo surgiu a partir dos jogos. Como eu sempre gostei muito dos jogos digitais, então, a atração em saber como eles funcionavam, em como poder criá-los, isso me atraiu pra área de informática. posteriormente, ao estudar no IFBA, eu percebi que não somente a área de criação de jogos era a área interessante, mas a área de informática como um todo. Tanto a parte de manutenção, a parte de criação de softwares, desenvolvimento, web, tudo tem uma área que atrai um pouco. E, hoje em dia, o que mais me atrai são as áreas de segurança da informação, que eu tenho que utilizaram para o meu trabalho e, principalmente, a área de jogos que continua sendo o meu foco principal de estudo pessoal. Muito bacana. Me fala uma coisa seguinte, além disso, como foi que começou a sua trajetória acadêmica? Você passou até o IFBA, teve seu primeiro contato com informática ali ou você já mexia com isso em outro momento? Antes de adentrar no IFBA, eu fiz um curso básico de informática, bem básico mesmo, era o que era o computador, o pacote office, aquela coisa bem introdutória. Posteriormente, um curso específico de CorelDRAW, que, na época, também era mais pela curiosidade, surgiu a oportunidade, fiz esse curso. Em seguida, fui para o IFBA, que aí eu consegui fazer meu ensino médio com uma graduação técnica para a área de informática, que eu já tinha um interesse para a área técnica e, principalmente, para a parte de manutenção de computadores, como os cursos, os cursos foram fracos, ao meu ver, o IFBA era uma melhor oportunidade. Então, porque eu podia integrar, ao mesmo tempo, meu ensino médio com uma graduação técnica, melhorando o meu desenvolvimento. Verdade. E você saiu do ensino médio quanto tempo depois você estava na faculdade? E como foi que você escolheu continuar na área de informática? Você fez análise de desenvolvimento de sistemas, né? Sim, mas o curso de análise eu fiz recentemente. Logo após a graduação no IFBA, eu fiz o curso do bacharelado em ciências exatas e tecnológicas pela UFRB. Não cheguei a concluir o curso. Contudo, durante o período que eu estive lá, eu foquei nas disciplinas com o objetivo de realizar o curso de engenharia de computação. Então, durante o longo período que eu permaneci nessa graduação, meu foco foi todo na área de informática. Tanto que eu trabalhei em alguns projetos, não cheguei a divulgar nem nada, foram mais projetos que eu participei da parte inicial e depois abandonei o projeto por questões pessoais. Mas o meu foco principal era esse, o de engenharia de computação. E eu vi que você participava muito de competições, né? E de eventos na área de informática. Eu sempre via suas postagens sempre em um lugar diferente, participando de algum evento. Foi muito bacana esses eventos para a sua formação? Se não me engano, você esteve na Campus Party. Foi muito bacana? Participei de quatro edições da Campus Party. Na primeira edição, eu até fiz uma entrevista para um jornal na época. Na minha segunda competição, na segunda Campus Party que eu participei, junto com alguns colegas, a gente montou um computador com sistema de resfriamento a óleo. Foi bem interessante lá e tudo mais. e foi uma ideia que surgiu no dia do evento. A gente estava no dia de ir para o evento na realidade. Um colega tinha um computador velho em casa, vamos levar embora. Aí surgiu essa ideia, vou botar ele para funcionar aqui no óleo, botou, botamos lá na bancada e realizamos. E na última Campus Party que eu participei em São Paulo, eu lembro que eu participei de todos os eventos que a Campus Party podia, que dava para, que tínhamos oportunidade lá. Palestras, desafios, competições, participei de uma Game Jam em uma dessas Campus Party, não lembro agora em qual, participei de competição de criação de software, sem participar de uma Ractal, mas na época eu não tinha ainda o conhecimento necessário para tal, mas foi bem interessante. E as palestras e tudo mais, recomendo a galera a participar quando tiver oportunidade de uma Campus Party, uma Latino R, que é uma de software livre, vale também muito a pena. E qualquer evento desses, vale muito a pena, porque você agrega muita informação. As palestras são sempre com profissionais de alto nível. E é um conhecimento que independente da área que você seguir, você vai acabar achando um momento para ter que utilizar aquilo ali. Seja a parte de jogos, seja a parte de desenvolvimento, de segurança, um conhecimento está sempre do lado do outro. Ótimo, perfeito, Rodrigo. Me fala o seguinte, depois que você fez sua graduação tecnológica, você já estava nas Forças Armadas ou foi depois? Eu já estava nas Forças Armadas. eu fiz a formação de dois anos com o sargento das Forças Armadas, da Aeronáutica, mais precisamente, junto com o técnico de controle de tráfego aéreo. Eu sou um sargento especialista da Aeronáutica. Então, todo sargento especialista, ele é técnico em alguma área. No meu caso, com controle de tráfego aéreo. Aí, logo após eu me formar, eu escolhi no momento da formação lá a vaga aqui de Porto Velho, que eu acreditava ser a melhor oportunidade para mim no momento. E, dito e feito, realmente foi. Ao vir para cá, eu já me inscrevi na graduação, concluí ela em um tempo bem mais curto do que o previsto, devido às várias disciplinas que eu já tinha aproveitado nos cursos anteriores, como o embaixarelado interdisciplinar e um período que eu fiz de engenharia elétrica. Eu também podia absorver muita coisa e aproveitar também para essa formação. Muita gente sonha em entrar para as Forças Armadas, né? Porque, seja pelo nível profissional, seja a questão salarial, enfim, aí muita gente sonha e a Força Aérea Brasileira é um dos locais que as pessoas têm muito desejo de participar, né? Eu, particularmente, desde criança sonhava muito em ser piloto, né? Todo mundo acho que tem essa vontade de pilotar um avião um dia e as Forças Aéreas é uma coisa que a Força Aérea é um lugar que eu tinha muita vontade de entrar também. Até pelo nível tecnológico das coisas, né? O funcionamento, a parte, vamos dizer assim, da inteligência militar, do desenvolvimento tecnológico é muito bacana. Parabéns por estar aí, realizando esse sonho de muita gente no Brasil. A sua formação técnica que é na área de informática, ela contribui para o que você faz hoje na Força Aérea como controlador de tráfego aéreo? Na unidade que eu estou servindo, ela não é... Minha função principal é o controle de tráfego aéreo. Contudo, aqui devido a uma necessidade e detalhes técnicos da própria unidade, eu consegui participar também desse suporte na área de informática. então eu trabalho tanto no setor operacional como controlador de tráfego aéreo quanto na parte técnica como auxiliar da sessão de tecnologia de informação. Muito bacana. Eu sei que existem restrições com relação ao que você pode falar como membro das Forças Armadas. Então, se você fica à vontade, se tiver alguma pergunta que eu falar que ultrapassar esse limite, você já vai, professor, infelizmente, desse assunto eu não posso falar e a gente entende perfeitamente, ok? a gente não quer ultrapassar esse limite do que é importante e o que é da ética do seu trabalho e da exigência do seu trabalho. Não é só questão ética, tem uma questão de exigência também. O pessoal que... É, o que é regulamentar no caso, que tudo nas Forças Armadas como dissemos sempre está escrito. Temos um regulamento que rege cada uma situação para cada coisa, existe o regulamento. Aquilo que ainda não tem o regulamento em breve terá. E a área de informática que é uma das mais recentes e já tem regulamentação em tudo que é feito na área de informática. Qualquer coisa que façamos, até mesmo, existe um regulamento específico para mídias sociais, que é como consigo importar, o que podemos fazer, o que não podemos. Então, assim, tudo isso é algo muito importante e que realmente eu tenho sempre esse cuidado. Tudo bem. Dentro do que é possível falar, quando você começou a atuar na área de informática dentro das Forças Armadas, quais foram as suas primeiras dificuldades e como você conseguiu contornar essas dificuldades? Ou para você até hoje está tudo tranquilo? Eu diria o seguinte, que a maior dificuldade é você conhecer os sistemas que são utilizados. Porque cada... para cada local que você vai trabalhar você tem que se adaptar. Sim. Da mesma forma que foi aqui nas Forças Armadas. Quando eu cheguei, eu tinha um conhecimento geral em várias áreas, mas quando eu fui mexer na área de tecnologia de informação mesmo, eu não sabia qual área que eu iria dar o suporte. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que na minha unidade a gente trabalha em tudo. Ou seja, dou suporte em todas as áreas. Atendimento ao usuário, gerência de servidores, manutenção de computadores, manutenção de notebooks, em geral. Todas as áreas a gente trabalha um pouco, incluindo a parte de segurança de informação. E a própria Força Aérea, como todas as Forças Armadas, ela dá o suporte de aperfeiçoamento aos profissionais. Minha unidade, no caso, ela já me deu um grande suporte nisso da seguinte forma. Eu, pela Força Aérea, eu já tenho uns três ou quatro cursos na área de informática realizados internamente. que me agregaram muita informação e mais responsabilidade também na área que eu estou atuando. Além dos cursos que eu também já realizei na área do controle de tráfego aéreo e por aí vai. A gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando e sempre agregando informação. Quando temos dúvidas, principalmente, eu que sou um dos mais novos lá no setor, bater uma dúvida, alguma coisa que eu não consigo resolver, eu não tenho ideia, eu busco, não tenho essa informação, telefone, entra em contato com o pessoal de outras unidades que trabalham no mesmo setor, em outras unidades, e a gente tira essas dúvidas. Porque todo mundo é um grupo só. Então, essa comunicação e esse cooperativismo entre as unidades e tudo mais é muito importante. Isso até vem do controle. E no controle a gente tem que sempre estar mantendo a comunicação, não somente com o piloto, como com os outros setores. E isso é algo muito importante em todas as áreas em que eu atuo. Seja a informática com o controle de tráfego aéreo, tem que estar sempre em intercomunicação com as outras pessoas, os outros setores e outros órgãos que estão ligados àquilo ali. Entendi. O pessoal que está assistindo aí que tem interesse em também entrar para essa carreira que você está seguindo aí, você poderia dar alguma dica de como é que faz para ir por esse caminho? São concursos que vocês fazem? Você entra e faz concurso em terra? Como é que funciona isso? Para as Forças Armadas, para a Força Aérea em específico, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento que eu busquei muito. Meu desejo inicial era ser piloto, depois eu descobri que não daria muito bem para mim, então fui procurar as outras oportunidades e aí eu descobri o sargento especialista. As principais oportunidades na Força Aérea são entrar com o sargento, que é o sargente especialista que pode ser temporário, quer dizer, tem um sargento temporário que você já tem num curso técnico, você pode fazer o concurso que surge de tempos em tempos e é bem regional, temporário é mais regional, toda unidade ali de tempo em tempo ele abre as vagas para aquela região. Tem o sargento especialista que pode ser o CFS, que é o curso de formação de sargentos que dura dois anos na Escola de Especialistas da Aeronáutica, e o EAGS, que é um curso de um ano para quem já tem curso técnico. Ou seja, eu que já tenho curso técnico em informática, eu poderia ter feito o EAGS para a especialidade de sistema de informação. Contudo, na época, eu não tinha muito conhecimento e não tinha procurado muito bem. Eu preferi o de controle de tráfego aéreo que tinha mais vagas também, logo, aparentava ser mais fácil de passar. Mas temos essas oportunidades para graduados, que são, as principais são essas. E, sem contar que essas exigem apenas o ensino médio. Então, para quem tem o ensino médio, tem o curso técnico, são essas as principais oportunidades. Já, se você tem um curso superior, já temos outras oportunidades além, que são o quadro de oficiais de apoio, que o curso ocorre no CAA, que é, eu não lembro agora qual o significado da sigla, mas se não é centro de instrução e alguma coisa da aeronáutica. Não lembro bem o significado. Que é em Belo Horizonte. Temos também o quadro de oficiais de engenheiros, que aí, nesse caso, teria para o engenheiro de computação. Pode fazer também. E temos o quadro de, o chamado QOCOM, que é o quadro de oficiais temporários. Similar ao QSCOM, que é o de sargentos, esse é para oficiais, ou seja, se você tem um curso superior e você deseja fazer a, trabalhar um tempo na aeronáutica, você pode fazer um desses cursos temporários. No caso do, a grande diferença entre o temporário e o de carreira é o tempo que você vai ficar na força. O temporário, ele pode ficar, se eu não me engano, até oito anos ou até atingir uma determinada idade, aquilo que ocorre primeiro. Já o de carreira, ele vai fazer todo o período de formação, em seguida, ele vai começar a servir e vai até completar os 35 anos quando ele poderá pedir reserva remunerada. Ou, se desejar, ele pode ficar até a reforma obrigatória que é ir pelo limite de idade. Entendi. Então, pessoal, vocês estão acompanhando e que têm vontade de entrar para a Força Aérea, vocês já receberam uma consultoria grátis, tá? E aí tem, algumas pessoas estão dizendo aí, oito anos ou 45 de idade, né? Isso aí é para os temporários. temporários, né? Muito bem. Hoje, se você puder falar, claro, quais as áreas de tecnologia da informação que você está atuando hoje? Você disse que você está em uma unidade que faz tudo, né? Mas esse faz tudo, você também está incluído nele ou você tem um limite de atuação aí dentro? O faz tudo que eu me referi é no sentido de trabalhar. De trabalhar, exatamente. A única área, na verdade, que não fazemos é a parte de desenvolvimento. porque aí a parte de desenvolvimento fica para os centros de informática da aeronáutica, que se encontra em Brasília, Rio de Janeiro e São José dos Campos, que é o chamado CTA. É uma unidade específica em informática, então, assim, a galera que faz os cursos de sargento e de o concurso de especialista para o EAGS. Para a sargento na área de informática, normalmente, eles vão para esses locais, da mesma forma que os oficiais normalmente vão para essas unidades, que elas são focadas em desenvolvimento. Nas outras unidades, que normalmente quem trabalha são os temporários e alguns outros sargentos especialistas, já é mais a parte de manutenção, a parte técnica mesmo. É aquela coisa ali, o suporte, o conserto, a instalação. Por exemplo, minha unidade é uma unidade móvel, então, a gente está aqui e pode se deslocar para determinados locais. Então, assim, tem que estar preparado para fazer a instalação, montar todo o equipamento, montar toda a infraestrutura, se necessário, quando necessário, então, tem que ter todo esse conhecimento. Da mesma forma, fazer toda a configuração, fazer toda a instalação, ao mesmo tempo, dando suporte ao usuário, fazendo verificações de segurança o tempo inteiro, tem que ter sempre essa rotina ali de verificar se está tudo funcionando, todos os sistemas estão ok, se estão atualizando, se... Todos esses detalhes. E uma das coisas que eu diria principal é, você tem que ter o conhecimento em todas as áreas. Software livre, bastante. Software dedicados, também, você vai se aprofundar. Então, assim, a galera que... As forças da... No caso, Windows, Linux, Unix, Solaris, a gente vai utilizar de tudo aqui nas Forças Armadas. A gente esbarra determinados sistemas que você chega lá, o sistema é isso, quando vai ver um Solaris, é um Unix, é um Linux, é um Windows, você tem de tudo. Então, você saber integrar todos eles, saber lidar com todos eles é muito importante. Bacana. Isso é bom também, é uma pergunta que eu não queria entrar, porque eu não tinha dimensão, se você poderia falar mesmo ou não, mas o pessoal que... Enfim, que estuda a área de segurança, você prefere sistemas livres por poder fazer auditorias, por ter um controle mais efetivo sobre as informações que estão ali trafegando na sua rede, nos seus sistemas, e acaba optando por sistemas operacionais livres. E aí sempre fica aquela dúvida, sabe que o pessoal tem um Linux específico que eles desenvolveram ou tem distribuições que existem no mercado? A gente sempre fica imaginando que deve ter um Linux super poderoso nas forças armadas. A gente fica imaginando que ele já tem. Nesse ponto eu não posso afirmar. Sim, sim, sim. Mas eu já lidei com vários sistemas, porque a gente não lida apenas com os computadores da unidade, não apenas o equipamento funcional. A gente lida muitas vezes com equipamentos pessoais também. Às vezes, assim, não relacionado ao trabalho, às vezes você vai ajudar uns colegas. Então você começa a mexer em outras coisas do tipo. É muito bacana. Os conhecimentos que você trouxe da área técnica enquanto técnico de informática te ajudaram e continuam te ajudando hoje no seu dia a dia? Ou você precisou passar por formações complementares para atuar hoje no que você faz? Todo o conhecimento que eu peguei da base técnica é muito importante hoje em dia. Por quê? O que eu diria mais importante de tudo é o pensamento de qual o erro. Porque uma das coisas que você aprende principalmente quando você é técnico não é você chegar e já saber o que é. você vai analisar para achar qual é o ponto que você tem que trabalhar ali para achar exatamente o erro para fazer a correção. Então isso é uma das coisas que eu mais utilizo. Mas todo conhecimento que eu peguei do IFMA me é útil o tempo inteiro praticamente. Eu utilizo dentro e fora do trabalho. Sem contar que eu tenho muitos projetos pessoais que eu estou trabalhando em casa que acaba utilizando isso minha própria estrutura de rede em casa foi eu que construí foi eu que montei todo o cabeamento e tudo mais e isso é algo que você usa no cotidiano acaba sendo cotidiano a utilização. Isso muito bacana mesmo. Você já falou muito de uma pergunta que eu ia te fazer agora por último que era assim dentro do que era possível você falar dizer um pouco da sua rotina mas você já disse para a gente de como funciona as áreas que você atua como suporte você falou que tem um centro de desenvolvimento que fica em algumas capitais do país e você atua no suporte a sistemas a criação de infraestrutura a manutenção dos sistemas para eles poderem continuar funcionando a rede você falou nisso também então assim hoje você recomendaria o estudo de alguma tecnologia específica para alguém que tem interesse em trabalhar com vocês por exemplo nas costas armadas ou isso num centro de treinamento que ele passa por essa instituição uma linguagem específica eu acho meio difícil afirmar porque cada local ele tem as suas preferências então eu não sei dizer quais são as que são mais utilizadas em cada em cada uma das unidades porque até isso tem as suas peculiaridades então eu o que eu recomendaria estude um pouco de tudo tenha aquele conhecimento geral se definir ah não eu quero aquela que você achar mais confortável se especialize um pouco mais nela caso quando você chegar em um local não tenha muita utilização para ela um momento vai surgir a necessidade porque o conhecimento nunca é demais e o conhecimento nunca é perdido sempre que você utiliza algo quanto mais você capta essas informações mais você vai ter oportunidades então assim você continue pode continuar é porque assim muitos conhecimentos por exemplo eu tenho conhecimento em determinadas áreas tenho vários cursos tem algumas linguagens que eu já estudei que eu domino um pouco mais C, Java, JavaScript algumas coisas dessas eu tenho um certo domínio mas atualmente eu estudo Python eu estudo estou para começar um pouco de React está aqui na minha lista para estudar tem C Sharp também na minha lista aqui de estudo porque mesmo que eu não esteja utilizando em nenhum desenvolvimento no momento mas são linguagens que alguma hora eu vou esbarrar em algo que eu vou precisar pelo menos saber reconhecer o que é aquela linguagem porque às vezes você não sabe programar muito bem naquela mas quando você reconhece a linguagem já facilita em identificar um erro porque principalmente na parte de manutenção às vezes você vai trabalhar em determinadas áreas em determinados setores dando suporte para uma página web você não tem o conhecimento em todas as ferramentas web mas daqui a pouco você está mexendo ali ocorreu um erro você vai verificar mas isso aqui eu conheço essa linguagem isso aqui é um HTML 2.0 isso aqui é um JavaScript então você tem um direcionamento melhor na hora de você fazer a correção daquele problema da mesma forma que eu já passei por situações onde eu não tenho muito domínio do SQL mas eu conheço a linguagem então assim eu já cheguei várias situações em ter que solucionar problemas de banco de dados parava assim caraca esse banco está em boa linguagem deixa eu verificar aqui aí pô SQL já conheço já fica mais fácil já esbanhei com um banco de dados em post-gree para poder fazer uma manutenção conseguir resolver porque eu reconheci a linguagem e os conceitos gerais a lógica ela é utilizada em todos eles então assim a lógica que é o mais importante você captou como uma linguagem desenvolveu um pouco mais ela já foi qualquer linguagem que surgir qualquer uma que você tiver que lidar você vai dominar mais facilmente jóia perfeito é exatamente isso mesmo os cursos de informática de forma geral eles tentam trabalhar isso mesmo a menos que seja um curso muito específico em alguma coisa mas ele busca dar uma base generalista mesmo para que você possa lá na frente se especializar em alguma coisa justamente por essa questão quando você se deparar com a realidade você ter base uma base fundamental para que você possa seguir e prosseguir nos estudos ou mesmo na investigação para solucionar algum problema e tudo mais agora para a gente finalizar Adil queria perguntar você o seguinte qual é a parte melhor que você acha de trabalhar hoje nas Forças Armadas você acha assim poxa isso aqui eu me orgulho muito de fazer isso se é possível dizer não eu tenho muito orgulho de dizer porque minha função principal é o controle de tráfego aéreo minha habilitação como controlador de tráfego aéreo é no procedimento de recolhimento de aeronaves PAR ou seja o piloto militar ele foi para uma interceptação de uma aeronave legal por exemplo no retorno ele tem a confiança de que ele vai poder pousar porque mesmo que esteja tudo nublado a visibilidade esteja baixíssima abaixo do funcionamento do aeródromo onde minha unidade estiver localizada ele vai poder pousar tranquilamente porque o procedimento é exatamente para isso eu já passei por um procedimento real há pouco tempo eu concluí o curso de formação de habilitação na realidade nesse procedimento logo em seguida acho que foi duas semanas depois tudo chovendo uma chuva muito forte muito pesada as aeronaves decolaram para treinamento começou essa chuva pesada o aeródromo aqui ficou abaixo da visibilidade mínima para ele poder pousar e a gente teve que trazer as aeronaves e aí você ter a satisfação de ver o cara ali pousar e assim como a gente fica localizado bem próximo a gente vê o momento que ele pousa então você ter aquela segurança ali aquela satisfação de ver a pessoa pousar ali tranquilo vivo bem é impagável é muito prazeroso dá para ver no seu semblante mesmo o nível de orgulho e de felicidade que você tem com essa função mesmo colocar alguém no chão de novo sendo os olhos dele naquele momento sendo a segurança dele trazê-lo em segurança realmente parabéns parabéns com certeza deve ser um trabalho estressante altamente estressante por mais que você tenha equipamentos que tenham te dando as informações coisas que o piloto pode não ter essa informação mas você sentir nas costas o peso da responsabilidade de quem está no ar aquela vida ser uma responsabilidade sua então não deve ser nada fácil deve ser um nível de estresse mas como você é jovem ainda você ainda vai segurar isso com certeza tranquilamente e assim o estresse ele realmente faz parte da profissão do controlador de tráfego aéreo no meu caso como minha função é bem mais específica minha habilitação é nesse procedimento e em algumas coisas em umas outras áreas mais da parte de defesa aérea então é bem mais restrito o meu controle de aeronaves mas tenho colegas que trabalham nos órgãos que trabalham com aviação geral como a gente chama é muito estressante eu acompanho às vezes os áudios vejo algumas coisas do tipo o pessoal tem muita dificuldade muita coisa é bem cansativa geralmente numa tela sua em média por dia você tem quantas aeronaves que você tem que ficar observando elas na sua tela isso aí depende de qual a função que tiver quando eu estou trabalhando na parte de defesa aérea é uma quantidade muito grande de aeronaves muito grande de aeronaves não chega a ser assim dizer que eu tenho uma responsabilidade com todas eu tenho a responsabilidade de saber todas elas e aí é ainda maior enquanto outros outros órgãos outras unidades a responsabilidade é um pouquinho mais curta quando eu estou no controle já de aproximação já minha responsabilidade é um pouquinho menor a quantidade de aeronaves é bem mais normalmente é uma por vez que a gente lida no máximo duas quando são aeronaves que pousam em conjunto mas é bem mais incomum dessa forma Edgar muito obrigado por sua participação pelas suas respostas sempre foram muito muito elucidativas acho que o pessoal que está assistindo gostou muito ver muitos comentários aqui das pessoas falando parabéns por esse profissional que você se tornou e que está se especializando cada vez mais fico muito feliz e orgulhoso de ver quando nossos alunos alcançam patamares na vida assim é muito satisfatório passou por nós aqui a gente pôde contribuir um pouquinho claro que o mérito é totalmente seu são suas competências foi seu esforço foi sua perseverança sua inteligência sua obstinação que fizeram com que você chegasse aí onde você está e que vai te levar ainda muito mais longe não tenho a menor dúvida disso muito obrigado parabéns parabéns fico muito feliz eu fico muito feliz de ter um controlador de tráfego aéreo como você aí quando eu tiver em algum desses aviões eu vou se lembrar o Edgar está olhando por mim eu e muitos colegas que garantem realmente que está todo mundo voando ali muito bem todo mundo seguro e é isso aí qualquer coisa é só entrar em contato estamos aqui valeu Edgar muito obrigado gente uma boa noite a todos vocês se alguém tiver alguma pergunta Edgar ainda a gente tem aqui uns minutinhos ainda é possível perguntar alguma coisa olha o pessoal comentando aí Deus te abençoe muito orgulho né satisfação muito bom eu vi alguém perguntar agora pouco concurso sim eu fiz o concurso de sargento para o CFS curso de formação de sargentos não falei anteriormente e existem existem outros também como o do EGS o QAP que é o de oficiar de apoio e por aí vai esses cursos eles são você tem que ir para algum lugar específico ou fazer a prova ou acontece em todos os estados os concursos no edital eles indicam se eu não me engano atualmente a prova escrita as provas escritas ocorrem em quase todos quase todos os capitais são poucas os capitais que não ocorrem mas aí alguma capital próxima ali a que a pessoa achar mais próxima segue lá e as fases intermediárias que vem a parte médica a parte psicológica aí você já tem que ir para localidades mais específicas já são os centros tribunais ali que tem no edital indicando lá tudo certinho e a fase final é exatamente a apresentação da sua documentação e começar a matrícula ali que aí é no local onde você vai fazer a sua formação se for para sargento na escola de especialistas se for no quadro se for cruciar lá em Belo Horizonte para os pilotos intendentes e infantaria vão lá para a academia da força aérea a AFA que é em Curosso Lunga acho que alguém perguntou aqui para você o seguinte como foi que surgiu o seu interesse em combinar TI com aviação foi mais uma oportunidade que surgiu aqui que isso era a primeira vez que eu na realidade que eu tenho conhecimento não eu já ouvi uma vez acho que um pessoal em Natal também já teve uma situação dessa mas é casos específicos mesmo aqui teve essa necessidade da unidade quando assim que eu cheguei eu comentei no superior que eu tinha essa formação na área técnica de informática quando eu vi que tinha a sessão de informática que eu comentei aí ele pô a gente está precisando o pessoal para dar suporte então quando não tiver no controle você pode dar o suporte lá na sessão técnica e é assim que ocorre porque eu trabalho em dois conjuntos em escala e em expediente quando eu estou na escala é somente o controle acabou não tem mais nenhuma ação a se fazer é só o controle de tráfego aéreo nos dias que eu estou livre da escala aí eu trabalho no expediente aí eu trabalho com a parte de informática tem um pessoal perguntando aqui desculpe tem um pessoal perguntando aqui também se tem idade máxima para poder ingressar tem cada edital eles tem a indicação da idade máxima para o quadro de conjuntos se eu não me engano a idade máxima para o CFS e o EAGS é 24 anos 23 ou 24 anos não acho que 24 ou 25 anos que eu soube que subiu recentemente já o de oficiais a idade máxima é um pouco para o quadro de apoio é 32 anos o quadro de engenheiros é 36 anos e para os temporários sargento e oficiais tem que verificar no edital específico que tem lá as idades indicando geralmente quem passou dos 40 não entra mais não dificilmente quando entra é assim como temporário mas sabe que vai ficar pouco tempo ali vai ser 1 2 no máximo ali 40 ele vai ficar no máximo 4 se chegar muito vai chegar 5 anos porque o limite do temporário é 45 anos entendi muito obrigado muito obrigado deixa eu ver se alguém alguém está perguntando aqui pretende alçar o oficial pretendo ainda não definir qual o caminho exato que eu vou fazer porque eu tenho eu posso tentar tanto os concursos externos quanto o concurso interno na área de controle de tráfego aéreo mas ainda não estou verificando as possibilidades e tudo mais vou estudando e aquilo que for surgindo oportunidade a gente vai tentando verdade o David perguntou o seguinte tem controlador de tráfego aéreo civil sim aqui em Porto Velho mesmo existem alguns pelo Brasil tem algumas torres específicas que são civis por exemplo João Pessoa na Paraíba ela é controlada por civis não são militares lá se eu não me engano também em Joinville Santa Catarina é civil que trabalha lá a formação deles eu não sei não sei informar muito mas pelo que eu sou em São Paulo tem um curso de controlador civil mas os outros locais eu não sei indicar se tem mais algum canto do país perfeito o Instagram está nos comunicando aqui o nosso tempo então a gente vai deixar para uma próxima oportunidade se alguém tiver mais alguma agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade desejo sorte sucesso para você na sua carreira você conquiste todos os sonhos que você tiver e tenho certeza que competência para isso você tem de som parabéns sucesso para você muito obrigado mais uma vez eu que agradeço muito obrigado e boa noite a todos bom obrigado Obrigado.